A Mafrig divulgou o resultado do quarto trimestre de 2022 com prejuízo. Então, a empresa veio aqui naquela linha que a gente já imaginava, com resultados menores nos Estados Unidos. Eu até tinha mostrado em vídeo anterior que o spread, que o Curtial Trader deveria voltar a números mais ou menos normais de cerca de 1,70, ele veio para 1,69, caiu bastante e não deve cair mais do que isso. Então, a perspectiva agora, a partir de agora, melhora. A gente vê essa compra do preço de gado dando uma inflada, enquanto o preço de venda dando uma caída. Isso tudo aqui atrapalhou muito a empresa pressionando as margens dela. Isso aqui, na verdade, vai acabar pressionando as margens. Então, a gente vê a receita da empresa no ano primeiro, vamos dar uma olhada no ano. A gente vê um aumento de 53% por conta da entrada da BR Foods. E a BR Foods também traz uma dívida que a gente tem que ficar atento. E aí, a operação da América do Sul perdeu um pouco de proporção, mas ela foi bem, a gente consegue ver que a queda foi pouca, mas olha só a América do Norte, decaiu muito, né? Por conta exatamente desse declínio aqui que vem acontecendo, principalmente aqui nos últimos dois trimestres, aí decaiu bem, né? E a gente vê no ano o EBITDA da empresa caindo 12,3%, porque os custos também deram uma pressionada, né? Então, a gente vê no trimestre o volume de vendas aumentando 7,6% e a receita caindo 4,7%, enquanto o EBITDA caiu 80%. Muito pressionado aqui os resultados da empresa, as margens, né? E aí, a gente vê, então, a dívida que também está a patamares bastante gordos, embora ela tenha se até diminuído um pouquinho em relação ao trimestre anterior, ela atinge aqui quase 3, o que é muito para uma empresa aí do setor, né? Num momento aqui que é um pouco difícil, vamos assim dizer, né? Não é aquele momento que ela vai ser tão bom que vai ter uma dívida paga facilmente, né? O momento é um pouco conturbado, mas o mercado precifica um cenário melhor para 2023, tá? Então, a gente vê aqui o lucro da empresa, na verdade, virando prejuízo de 628 milhões, saindo de um lucro de 650, então, decaiu muito, né? Mas no ano, fecha com lucro praticamente igual ao ano anterior. Então, a gente vê aqui a receita, ó, enquanto na América do Sul melhorou 22%, na América do Norte caiu 2,3% e essa queda concentrada mais aqui para o fim do ano, né? E se fosse só a receita, mas os custos também aumentaram bastante, né? Então, acabou atrapalhando a empresa. Para piorar, nós temos o primeiro trimestre de 2003 com uma pressão aqui, que é o caso da vaca louca. O pessoal da agricultura e o ministro também já falam que deve ser confirmado um caso atípico, então as exportações vão voltar ao normal provavelmente rápido. Vai ser bem rápido, segundo eles, mas teve a última vez aí que demorou cerca de quase três meses, né? Então, depende. Será que vai ser tão rápido assim? Três meses é um trimestre, né? Então, fica essa preocupação aqui, não temos certeza, mas eles falam que vai ser mais rápido agora, né? Logo após se confirmar o caso atípico, vai resolver isso. Então, essa doença da vaca louca degenera o sistema nervoso dos bovinos a ponto de alterar o comportamento dos animais, deixando-os agressivos. Esse é o razão que dá o nome aí, a vaca louca, né? E essa doença também afeta os humanos, né? Então, por isso que existe tanta preocupação assim dessa carne acabar chegando em alguns países. Então, existe toda essa preocupação em torno disso. É uma doença bastante rara, não é tão fácil assim pegar, mas se pegar, ela não tem cura, infelizmente. Mas Minerva e Mafrigui, eles estão aqui contornando parcialmente essa questão, atendendo a China com produção no exterior, né? Após o caso da vaca louca no Brasil. Isso aqui ameniza, né? Esse problema aí que eles estão enfrentando, mas não contaram 100%. Mas é uma bela de uma ideia da empresa dessa otimizada aqui na logística, vamos assim dizer, né? Da parte da venda. Porém, nós temos que lembrar que a exposição aqui à receita da Mafrigui à China é apenas 11%. E no ponto específico aqui da carne vermelha, e aí, cerca de 7%. Então, a exposição também fica um pouco limitada e a empresa está fazendo esse contorno aí que nós vimos. Então, a gente volta a se preocupar com a questão dos custos e venda aí do preço do gado, né? Então, nós temos aqui 2023, segundo a genial, números ainda mais positivos para a América do Sul, né? Que, aliás, ela está crescendo bastante aqui. Então, vai ter uma disponibilidade boa dos gados, consequentemente, custos mais atraentes. Porém, na América do Norte, que é onde ela tem mais exposta aqui, né? A gente viu que a receita é mais pertinente aqui. E nós temos esse problema ainda se mantendo, né? Da disponibilidade do gado menor. E aí, o custo fica maior. Mas aí, precisa ver se a receita vai acabar compensando em algum momento. De qualquer forma, a gente inicia aqui o ano já com margens comprimidas. E eles relembram a dívida por EBITDA, que está realmente atrapalhando nesse momento também. E falam da questão da China e a vaca louca, que é o mesmo ponto que eu falei agora, tá? E, por fim, a gente poderia adicionar aqui a questão da BR Foods, como que vai se encaminhar ao longo de 2003 os resultados da BR Foods.